Família, hoje eu vou estar sortindo a conta, hoje às 10 horas da noite, então se você quiser ganhar, família, deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha, mano, bora bater 500 comentários, quando bater 500 comentários, eu já vou estar sortindo a conta, hoje às 10 horas vai sair o ganhador, beleza? Então se você quiser ganhar, mano, comenta muito, bora bater 500 comentários até às 10 horas da noite, entendeu? Deixa o likezão, família, bora bater 30 likes, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto, família, só vem gravar esse vídeo aqui, rapaziada, só pra me avisar vocês, e hoje vai sair o ganhador, às 10 horas da noite, beleza? Então, família, comenta muito, deixa o like muito também, compartilha, se inscreve muito também, e é nóis, rapaziada, tamo junto, boa sorte, fui!